Vamos para o patrão, mas eu vou chamar logo o... Fotinelli, chega aqui, ele tem uma reclamação a fazer, não é? Referente aos contratos. Todo ano é isso aí, todo ano é sofrimento dos músicos sergipanos. Todo ano. Eu não ia sair governo, não ia sair governo, ia sair prefeito, ia sair governo. É a mesma conversa mesmo lá daí, eu quero saber quando ia isso que vai dar um baixo. É o momento deles aproveitarem, os gestores, a crise. Isso. E em vez de fechar as programações com grandes atrações nacionais, por que não com os artistas sergipanos que fazem o forró autêntico? Realmente a gente vai fazer uma festa muito boa e barata. E vai ajudar todos que trabalham nos eventos, como os ambulantes também. Quer dizer, todo ano é essa história. É essa mesma história. É uma dificuldade muito grande para... Se fechar uma programação com um artista sergipano é muito complicado. É Correia. Eu sou filho de Correia do Oito Baixo, lá de Capela. É, Correia do Oito Baixo. Esse CD com 50 anos de sanfona, já está fazendo 50 anos de sanfona. Isso. E a cultura do forró autêntico vai se acabando, a gente não pode deixar. Isso mesmo. O tocador de Oito Baixo está aí ativo e precisa trabalhar. Isso aí. E precisamos incentivar, né, os nossos políticos, nossos representantes do povo, que se diz representando do povo. Esse é o momento dele mostrar a cultura nordestina, o forró autêntico, para o povo que vem do mundo inteiro para a Sergipe. O sofrimento o ano todo, que chega a São Ivão. Exatamente. Muitos forrozeiros aí parados. Muitos forrozeiros parados. Não é que é isso, pô. Então, nós estamos falando aqui em nome da classe artística forrozeira sergipana. Espero que o sindicato, a associação de vocês, comece a ser mais ativo. As pessoas têm que se unirem, pô. Exatamente. E lutar pelos seus direitos. Com certeza, Marinho. Fortinelli, e o seu telefone para contato? Você está com o CD no Fortinelli? Está aqui. O CD da música Sergipe, meu lugar. Telefone 9993-6518. E 99... 9192-0558. Esse é o nosso botão na frente. Esse nosso é um tipático. Tem atrapalhado muita gente. Correia, o seu número, por favor. Pois não. O telefone de Correia do Oito Baixos é 9996-7625. E você vai levar muito forró autêntico com a sanfoninha de Oito Baixos de Correia. É brincadeira. Fortinelli, desculpa aí o nosso horário aqui. Você sabe como é. Obrigado e sucesso. E que vocês lutem pelos seus direitos. Está aí o Fortinelli chegando aqui reclamando, pô. Obrigado. Com todos os seus direitos. Eu não entendo esses políticos, né, rapaz? Daqui a pouco, né, eles são tão preocupados agora de inaugurar, né, Leija? Estão inaugurando tal que não existe. É impressionante para enganar o povo. Certo? A história é essa. O povo merece o que tem. Eu espero que a política esse ano mude. E mude mesmo. Dê uma geral. Certo? Porque eu não aguento mais as mesmas caras e as mesmas figuras. Não é? Precisamos mudar o rostinho deles, né? Vamos trabalhar.